Confira agora o resumo semanal de 25 a 29 de dezembro de A Infância de Romeo e Julieta. Segunda-feira, 25 de dezembro, capítulo 166. Alex e Lívia admitem que gostam um do outro. Eita, esquentou de vez. Mariana e Julieta vão morar na casa de Daniel. Theo explica para James que após o encontro dele e Amanda no passado na Itália, Amanda ficou grávida. Nossa, que convicção para falar de algo que ele nem era nascido. O que significa que James pode ser o pai biológico de Theo. Porcia diz para Bassanio que terminou o namoro e o rapaz fica feliz da vida. Ou seja, pensou, opa, agora é a minha oportunidade. É agora ou nunca, mas tem que ter atitude aí também, né Bassanio? Patrick conta para Karen que foi flagrado com o troféu por Hélio. E alega que não quer tomar essa culpa sozinho, já que Karen roubou o objeto. Thelma e Mauro reparam que a relação deles não está boa e tomam uma decisão. Bye bye. James pergunta para Amanda se Theo é filho dele. Eita. Domitila vai até a casa de Daniel e o cozinheiro apresenta Domitila como namorada para Mariana e Julieta. Jesus do céu, agora pegou fogo de vez. Alex pede Lívia em namoro e eles combinam de não contar para ninguém. Apenas para Romeu, Julieta e os pais. Lilexi, oficialmente aí, presente de Natal para quem chipa o casal aí. No dia 25 de dezembro, Natal, Lilexi se concretiza aí e namora oficialmente. Bernardo aprova a sinopse de Fausto e pede o roteiro completo da peça. Sinopse de Romeu, tá Bernardo? Theo quer saber a verdade sobre o seu pai biológico e questiona Amanda. Terça-feira, 26 de dezembro, capítulo 167. Mauro conta para Alex que terminou com Thelma. E Alex revela ao pai que namora Lívia. Eita. É claro que o Alex ficou muito feliz até porque, né? Poderia ter aquela possibilidade de embargo, de serem aí supostamente irmãos. Que no meu ponto de vista, é claro que não seriam irmãos. Mas o Alex com certeza que deve estar soltando fogos aí. Thelma chora pelo término e Lívia não tem coragem de anunciar sua felicidade à mãe. É, não é o momento assim mais adequado. Fred tenta se aproximar dos filhos, mas tem dificuldade no início. Thel se frustra ao saber que James não é o pai dele. Amanda diz que ela não está pronta para expor a verdadeira identidade do pai dele. Mauro e Thelma sentem a ausência um do outro. Thel se recusa a tomar café da manhã com Amanda. Na falta de Glaucia, no Monter Mercado, Vitor manda a Porsche a atender os clientes. Enquanto ele não faz nada safado, né? Basilio compra um carrinho sujo e enferrujado para vender cachorro quente. Basilio trabalhando? Será, gente? Bassanio diz ao irmão que está sendo difícil ajudá-lo na nova caminhada. Mas que está tentando. Mas precisa também se ajudar primeiramente, né Bassanio? Quarta-feira, 27 de dezembro, capítulo 168. Alex e Lívia chegam juntos no SEC, mas se separam ao entrar no centro esportivo a fim de disfarçarem o namoro. Fausto avisa Hélio que as inscrições para a audição da peça de castanheiras vão ser no SEC. Basilio se passa por Bassanio e aborda Porsche para flertar com ela. Karen ameaça Patrick se ele revelar a Hélio que foi ela a autora do roubo do troféu. Eita, esquentou aí a cobrinha, agora ameaçando Patrick. Romeo e Julieta convencem os amigos a participarem da audição. Basilio descobre que Bassanio gosta de Porsche e intimida o irmão, alegando que vai conquistar a garota. Jesus do céu, folgado esse Basilio, né gente? Cláudia aumenta absurdamente os preços do Monter Mercado. Eita, parece que está querendo ir à falência, né? Hélio fica nervoso com o novo sistema de aplicativo do SEC e vai tirar satisfações com o Leandro. Treta à vista aí. Quinta-feira, 28 de dezembro, capítulo 169. Thel procura James novamente e pede desculpa por achar que ele era o pai dele. James revela que tinha um rapaz chamado Lorenzo Borges e que era apaixonado por Amanda. E a investigação segue. Thel resolve ir atrás dessa informação. Hélio chega no escritório de Leandro e faz um escândalo por causa do aplicativo. Hélio avista na mesa de Leandro o mesmo vaso de flor deixado na casa de Clara. Eita, e será que ele é o admirador secreto da Clara? Vai dar briga aí feia, gente. Bassanio e Amanda vão buscar os produtos deixados no refrigerador do Monter Mercado. E descobrem que o freezer estava fora da tomada e os alimentos estragaram. Eles suspeitam que alguém fez a ação por maldade. Sim, com certeza que foi a Glaucia, né, gente? Mariana prepara o jantar favorito de Daniel. Domitila chega na residência dando um beijo e chamando o Daniel de amor. Eita! Domitila aí atacando de vez aí. E Domitila querendo dizer, o Daniel é meu. Fica longe do meu namorado. Hélio comenta com Clara que Leandro é o admirador secreto dela. Mas Clara acha que não. Eu também acho que não, humildemente falando com vocês. Já que Leandro era apaixonado por Flávia. Domitila fala que a comida da Mariana está sem sal. Eita! Karen expõe toda a verdade do troféu para Enzo. E diz que Patrick não tem culpa. A cobrinha fazendo algo bom. Olha, galera, vai chover granizo aí na quinta-feira, 28 de dezembro, tá? Se preparem. Sexta-feira, 29 de dezembro, capítulo 170. Domitila provoca Mariana beijando e elogiando o Daniel. É isso aí, Mariana. Perdeu o Daniel de bobeira. Enzo explica para Patrick que ele não está mais suspenso. Dmitry vê Glaucia guardar algo no cofre. No caso, o colar que ela roubou. Alex e Lívia se aproximam e quase se beijam. Esquentou para valer. Aí, quase beijo dele e Lex, hein, gente. Hélio conta para Thelma sobre a atitude de Karen. E avisa que a garota terá sua punição. Glaucia parabeniza Fausto pela peça e comenta que deseja Nando como papel principal. Ele alega que Nando passará pela audição, assim como todos. Karen negocia com Hélio o castigo. Ela vai ter que ficar depois da aula arrumando a quadra do SEC. Patrick agradece Karen por ter falado a verdade a Hélio. Será que ela gosta aí do Patrick, gente? Será? Será? Mariana tira satisfação com Vera. E fala que ela poderia ter mais empatia com os produtos dela. Porém, Vera ainda não sabe o que aconteceu. É, meus amigos e minhas amigas. A Glaucia causando aí novamente o inferno. E a verdade é que seja dita é que a Glaucia é a principal, assim, responsável pelo Romieta não poder namorar aí. Haja vista, senhoras e senhores, que conforme a gente viu, ela criou a briga aí no passado entre a Mariana e a Vera. E agora ela criou uma nova briga no presente. Leandro fala com Clara sobre o baú encontrado no acampamento. E Clara desconfia que ele seja o admirador secreto. Será, gente? Eu tô achando que ainda é o Faustinho, tá? E bom, meus amigos e minhas amigas. Isso vai ser tudo o que vai acontecer aí na próxima semaninha de A Infância de Romieta. Conforme vocês viram aí, Romieta apagada aí na próxima semana novamente. Sem grande destaque. Entretanto, o maior destaque aqui segue sendo por conta do casal Lilex. Que vai assumir o namoro aí. Que vai começar a namorar. E que também vai quase se beijar aí. Um baita apresentão de Natal aí para quem chipa Lilex de forma geral. E se vocês gostaram de conferir o resumo semanal da próxima semana. Hoje eu vou pedindo para que vocês não deixem de deixar o seu like. E também para que vocês não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Para receber muitíssimos vídeos de A Infância de Romieta de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.